Ela tem lá a Tumbe Mágica, ok? E tem um Ogre. E aquele Ogre é burro que nem um pneu. Portanto, o nosso objetivo é, de alguma forma, afastar o Ogre e tentar roubar aquilo sem ela dar por isso. Se ela der por isso, dar cabo dela sem o Ogre dar por isso. Se o Ogre também der por isso, é mais complicado. Olá, pequenino. Você está aqui tão sozinho, sempre aqui a trabalhar, a trabalharmos esforçados. Não se sente tão triste? E abandonado? Ah, um cara abandonado. A minha patroa não está caindo sozinho. E a única pessoa que fala consigo é a sua patroa, não é? Às vezes vêm as irmãs dela. Normalmente é para serem parvas. Tu gostavas de vir conosco? Ah, onde? Explorar muitos sítios novos. Ok. Tu és que é conosco? Ah, sim. Oh, estou tão feliz! Faço um full perception, para ver se a bruxa vem. Apesar de teres falado miserávelmente mal, tu ouves barulho. Estamos para onde, pequenino? Assim, olha, se eu pudesse barfar as tuas cavaletas... Pode. Não te importas com os salpicos, para não? Não, não. É tão giro, é tão giro. Eu gosto de... Levo-te a ti e deixo o outro na 15 e com eles para trás. Claro, claro. Ainda bem que eu ando na 15 e com eles, eles esquecem-nos de levar a puta gravestone. Vou fazer uma minor illusion aqui ao pé deles, aqui ao pé do Sun. Assim, um quadrado, a dizer assim, há movimento na água. Ainda bem que eu estou rodeado de água. Eu vou estar a procurar a greve, se estão onde que é suposto levar. É que brilha. Então eu levo o resto? Tu és bom nisso? Não. E vocês veem tipo o leão a tentar puxar aqui, mas que é um merda nesse mês. O Brian está a revirar tanto os olhos daqui a um bocadinho que está de costas, porque se está a passar. Ok, desce. Pimba. Ou seja, de repente tem tipo o corvo... Tipo a mandar uma corrida em beia. E eu pergunto a lá, Tim. Não estou a perceber, mas tu estás a perguntar isso porquê? A Karen chegou aqui e perguntou à Gillian. E a Gillian és tu. Estamos a falar... Não. Não, não, nós não estamos a roubar nada. Eu me esfolho. Eu estou em cima do Ogre, ele não vê. Ah, ok, ok. Mas eu e o Ogre estamos a andar para este lado. Já estamos a caminho. O Ogre foi. Ah, peço desculpa, Onge. Não fiques triste, fofinho. Entretanto, vocês começam a ver uma criatura a sair aqui fora. para mover-se aqui. E vocês veem tipo a cabecinha dela aqui a aparecer na ilha. Nobody move a muscle. O Brian nem respira. Se ele não se mexer pode ser que ela não o veja. Mr. Duncan. Estava a começar a fazer uma corrida naquela direção. E a próxima casa que tu vires é a da irmã da tua patroa. E o primeiro a chegar ganha. Ok, quem vai correr comigo? Sou eu, tu e este senhor aqui. Pode ser? Ok. Como sabes, querido? Então vá. Vamos lá. Vou contar até três. Vou ter aqui o risco no chão. Já fiz o risco no chão. Vamos pôr-nos todos na linha. Preparados. Preparados. Vai. Bum. E vocês veem tipo o Dan do Emma dos dois a desatar a correr numa direção com a carranda. E puta, ela tem lightning bolt só tipo a fly-eye. Eu parti, mas fiz de conta que tinha tropeçado. E tropecei e caí para o chão de propósito só para eles irem e para eu ficar ali a fazer tempo. Eu quero-me esconder aqui atrás da casa para ela não me ver. Então vou-me pôr ao lado dela. Surpresa. Hello there. Patada na tromba. E vamos começar a trabalhar. Pumba pumba. Melhor estou aqui na quina. A gente vai ficar no chão. Vamos ver a ficar no chão. Pumba pumba. O Brian está aqui. Está a ver aí. Puta, ela tem lightning bolt só. Nada. Não digas nada. Eu fico ali a Redding. Para quando o urso chegar para o lado eu mando um chão do chão. O que é que foi? Não foi nada. Não estou pensando nada. Já vai-lhe entender. Já, já. Deixa o Hugo jogar. Então, é a Maver. O que é que se passa aqui? Linha de merda é esta? E ela prepara o spell e lá... E lá tem aqui um... Pumba. Charrofo. Ah, erraste. Mais sim. Safaste. Ai, graças a Deus. Mas assim posso usar o put do meu spell para eu não morrer. Em vez de ter de usá-lo para salvar a Yacht. Venho para aqui. Meto ali a cena. 20 para acertar. 11 dan. 1D12. É o Benito. É o Melino. E tu, David? Quando é que és tu? LOL. Não te conseguiste esconder. Ok, mas acertas? Nela? Pronto. E a Degra fica lá a espetada. E tal. E tal. Gatrapus. Carrega-te onde? Vou gastar um key point. Pumba. Pumba. Ela vai fazer um spell. Bora lá. Impar para a Alexandra. Ah, tá bem. Adeus Alexandra. Ela gostas. Estás bem? Ah, ok. Estás dentro de água, mas estás a suar. Larguei um ovinho. O Brian está a sentir este Magic Missile que querem só ver. Olhem só. 15 damage. Ok, 6 damage. Era o pior valor que podia ter calhado. Eu mando para cima dela. Vocês vêm tipo o urso a tentar apanhar-se ao mal. Acho que apanhou, já. Ela ficou um ponto de vida. Karen elimina a Maven. E vocês, neste momento, veem o cadáver dela a afundar. Eu vou fazer um bocado aburrido só que é para quando eles vieram. Sim, eles já vêm para o outro lado quando tu ainda vais a correr. Eu deixo mesmo as minhas pernas muito pequenas. Ai, estou toda cansada. Mas as potas de espalhar. E vocês quando preparam vem tipo o gajo outra vez. Que a Jillian assim. No lombo. A pessoa se tipo apagaia assim. Eu estava à espera que a Xena morresse para vir aqui para o meio. Reçá-la de imediato. O Brian vai rapidamente. Vai logo lá para o barco. Vai logo ter Kael. E dizer, putz, não estás bem a ver o que é que acabou de me acontecer. Estás um bocado sem buscar-te. Não, meu filho, já tens aí o que eu vos pedi. Está aqui. Drop the rock. E o que é que a minha irmã disse? Lightning bolt. Se não disse grande mãe, que coisa. Disse que tínhamos de ter outra irmã para ir buscar qualquer coisa. Mas pronto, para evitar stress nós voltávamos atrás e fizemos como Zimbora roubámos a pedra. Olha, muito obrigado. De nada. Eu penso que agora o caminho deverá estar mais visível. Siga o caminho. Ótimo, fantástico. Vamos embora. Adeus. Tenha um bom dia. Ela vai avazar. A Jillian, quem é que tem mais que percebe? Percebe que ela tipo faz alguma coisa do género ou spell. Que isto dá uma forma afeta ao sítio onde vocês estão. Malta, é só seguir em frente. Bora, siga o caminho. Tchau.